A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas registrou 10 novos casos da doença Mokenpox, que é mais conhecida como varíola dos macacos. Tratam-se de 8 homens e 2 mulheres, com idades de 21 a 42 anos de idade. Esses pacientes apresentaram sintomas da doença, como febre, dor muscular, dor de cabeça e ainda lesões mucosas pelo corpo. Entre os dias 19 a 30 de outubro, esses pacientes procuraram unidades de saúde e passaram a ser monitorados como suspeitas da doença. Já na segunda-feira, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas confirmou 10 novos casos da doença. Com isso, o estado do Amazonas tem 255 casos confirmados da doença Mokenpox. Ao total, o Amazonas tem 590 notificações, sendo 291 casos descartados. 44 casos estão sob investigação do Centro de Monitoramento da Doença. Os 10 novos pacientes que foram confirmados com a doença Mokenpox, o estado de saúde é estável e estão em recuperação em casa. Agora, a Fundação de Vigilância em Saúde faz o monitoramento de 44 casos que estão sob investigação, que apresentaram os sintomas como dor muscular, febre, dor de cabeça e lesões mucosas pelo corpo. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas